Vida, Postiga ou Nelson Oliveira de início? Historicamente, nas conferências de imprensa, na véspera do jogo, o jogador que está sentado ao lado do treinador vai ser titular. O facto de estar aqui o Hélder Postiga é prova de que gostou da exibição dele sábado, confia nele e que ele vai ser titular. Amanhã joga o Hélder. É um jogo como muitos outros. Terá 90 minutos, teremos que ser equilibrados, teremos que ser pacientes e que nos basta ganhar. Não é preciso mais do que isso. A nós só nos basta ganhar. Nesta Ucrânia, onde de manhã está sol e à tarde chove quase todos os dias, Paulo Bento já decidiu quem vai ser titular no centro do ataque. Paulo Bento, que há de ver o jogo sentado neste banco, no relevado há de estar Hélder Postiga como ponta de lança titular. O ponta de lança. Será esse um problema do futebol português? Sempre disseram que não havia ponta de lança, não havia um jogador a dar em Portugal. E Portugal me deixou de estar presente em finais de campeonatos da Europa, em meias finais, e conseguiu sempre bons objetivos. E nos últimos, creio, 12 anos, esteve sempre presente em fases finais europeu. E no europeu, Ronaldo está sempre em destaque, até quando num treino marca golos com uma garrafa de água. Mas também se fala de Ronaldo por, depois da derrota com a Alemanha, não ter agradecido àqueles portugueses que marcaram presença nas bancadas de Lviv, na Ucrânia. Se alguém ficou melindrado com essa situação, peço desculpa, porque sou eu o responsável, e por isso é um assunto que para mim termina aqui. Se tenho que o fazer, não tenho qualquer tipo de problema, enquanto líder da Seleção Nacional, de poder fazer esse pedido de desculpa aos portugueses, se realmente ficaram melindrados por essa situação. Agora, há que compreender que nem toda a gente reage da mesma maneira. Acabou a margem de erro para Portugal, é preciso ganhar para evitar um adeus precoce ao Euro 2012. O que Gilberto Conrui, César e João Caldeirinha, RTP Lviv, Ucrânia. João, ao final, Hélder Postiga vai jogar de início, Nelson Oliveira não alinha. Podemos presumir que a equipa portuguesa vai ser a mesma que jogou contra a Alemanha, ou pode haver uma alteração pontual? Não, eu quase que apostaria que a equipa inicial vai ser repetida, independentemente depois daquilo, das exigências que o próprio jogo traga. Não é, não é, quando se falou e quando se começou a especular com a hipótese de Nelson Oliveira, render Hélder Postiga...